Abre-se um portal Primal, nova era Primavera Essa força convida energias à tua sincronização Convida seus tótens a integrar Tótem é o objeto, alma, ventre Que conecta a terra com o céu A matéria com o entendimento A tradição com a contemporaneidade O som com o silêncio Para algumas pessoas é instrumento de rezo Um altar, um terço, um cristal Um animal Um poder Para outras um ser amado Encarnado O que provoca saudade Imensidão Para outras uma procura, um estudo, uma confirmação Para outras tantas O infinito é razão Para quem é que fala Tótem é música Abrir a boca, o peito, o intento E cantar Todo canto é magia suspensa Sabordando cores irradiadas do invisível Irradiadas das deusas Das águas Do ar Da luz Do caos Da sombra E toda flor Que hoje desabrocha através do amor Da espera Da primavera Através dessa oração Ser canal E expressão Essa é uma homenagem ao mistério contínuo Que nos gerou Esse vento veio morrer O rio que dentro de ti mora a crescer Esse vento veio mover Esse rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer Por tantas vezes tentei entender Por que o medo não te deixa ver O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer O rio que dentro de ti mora a crescer Mora crescer Esse vento meio morreu Que dentro de ti Mora crescer Mora crescer Mora crescer Mora crescer Esse vento veio ouvir o rio Que dentro de ti mora crescer Dentro de ti Mora crescer Dentro de ti Nada me parece mais mágico Que um pássaro Um momento entre o flutuar E a queda Nesses segundos Que antecedem o voo Nesse vazio Se faz vida Nesse vazio Nesse vazio Que antecedem o voo Nesse vazio Nesse vazio Um toque Ventos do norte Vem me dizer Algo que nunca ouvi cantar E entre pedras concretas Vejo o meu ser Renascer Vem me dizer Amém 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 Ventos do Norte, vem me dizer Algo que nunca ouvi cantar E entre o concreto o esquecer Sob mil chamas que dar Ventos do Norte, vem me dizer Algo que nunca ouvi cantar E entre o concreto o esquecer Sob mil chamas que dar É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão É só em luz o amanhã Tempo de reza, irmão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão É só em luz o amanhã Tempo de reza, irmão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão Ventos do Norte, vem me dizer Algo que nunca ouvi cantar E entre o concreto o esquecer Sob mil chamas que dar Ventos do Norte, vem me dizer Algo que nunca ouvi cantar E entre o concreto o esquecer Sob mil chamas que dar É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão É só em luz o amanhã Tempo de reza, irmão É só em luz o amanhã Tempo de reza, irmão É só em luz o amanhã Tempo de reza, irmão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão O que te vaza O que te transforma a vertigem em real visão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão É só em luz, escuridão Tempo de reza, irmão A lua girou Girou Traçou no céu Traçou no céu Um compasso O que te transforma a vertigem em real visão A lua 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 Travesseiro dos meus braços Só não faz quem não quiser o Travesseiro dos meus braços Mantenha a palavra Eu mantenho a ti Mulher Mantenha a palavra Jamais Eu mantenho a ti Mulher A lua girou, girou Traçou no céu um compasso Eu bem queria fazer Um travesseiro dos teus braços Travesseiro dos meus braços Só não faz quem não quiser Um travesseiro dos meus braços E é ai 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 Hey, ahã. O ar girou, girou Traçou no céu um compasso Eu bem queria fazer um travesseiro dos teus braços Travesseiro dos meus braços só Não faz quem não quiser um travesseiro dos meus braços Eu bem fazer um travesseiro dos meus braços A forma de ferir tua beleza, tua fome, tua sede, natureza Habito ímpeto de ser apenas tua criança A te aprender, te conhecer, viver A entornar o que me vaza, que é canção Essa paz, essa cura, oração Repouso extremada a tua nudez Na pequenez de mim Encontro a grandiosidade que me refez A gente vai ver como ela Tchau, tchau. 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 Tchau.